Aqui nós já temos esse atendimento, ele já é habilitado o nosso município há alguns anos, né? Então, a população já tem acesso a esses profissionais. Eles ficam em outros municípios, em outras universidades e em outros hospitais. E diante de cada caso, havendo a necessidade, nós fazemos esse atendimento computadorizado e o médico, lá no hospital, ele traça a conduta, abadia o atendimento, o paciente, e traça a conduta necessária. E como que é feita essa conduta através da telemedicina? É pelo PSF. Ele passa por uma triagem, a equipe médica de enfermagem atende esse paciente e coloca na fila e, em seguida, ele é atendido pela equipe profissional da telemedicina, né? Oi, essa equipe da telemedicina, como a telemedicina, a internet, é de vários lugares. Sim, nós temos hoje a habilitação pelo Albert Einstein, pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo núcleo estadual. E aí, por a gente mencionar aqui, essa facilidade traz aí uma divulgação, também na fila de espera, assim, tá aí? Sim, nós, recentemente, é para surpresa, né? Nossa, nós temos uma rede de atendimento aqui no nosso município, onde a unidade de PSF1, ela é a nossa unidade sentinela. Então, nós desenvolvemos todos os atendimentos nessa unidade e conseguimos desafogar muito a nossa fila de espera por esses profissionais que não ficam aqui no município, mas eles atendem fora e conseguem rodar de forma rápida e satisfatória e com qualidade a necessidade de cada paciente. Bom, e essa melhoridade já trouxe premiação aqui para o nosso município e com as demais? Sim, nós fomos premiados no estado, né? Com a telemedicina, porque nós conseguimos comprovar que ela é eficaz, ela é resolutiva, ela traz benefícios, sim, para o município e ela diminui a distesa. Então, para o município de Alto Garças, ela foi muito satisfatória. Nós, dentro do nosso estado, nós conseguimos um reconhecimento, né? pela utilização de forma correta da plataforma de telemedicina.